Bom dia pessoal, Anderson Dantas da EcoTraining. Hoje estamos aqui na Megatrans para falarmos do 4160 SLT. Esse caminhão aqui com motor V8 OM502 com 600 cv a 1.800 rpm, com torque máximo de 2.800 Nm a 1.080 rpm. Este caminhão é equipado com uma transmissão G280 de 16 velocidades, acoplado ao Voit Viab, que funciona como um conversor de torque na saída e também funciona como um retarder. Pois bem pessoal, este caminhão tem uma CMT de 500 toneladas. Ele é um caminhão 8x8, isso mesmo, tem 4 diferenciais, tração total. E ele veio para o Brasil em 2013 e a Megatrans foi a primeira empresa brasileira a adquirir um caminhão deste modelo aqui. Ele tem um sistema bastante interessante que é o RCS, Rear Cooled System, que é um sistema de refrigeração na traseira do caminhão. Por quê? Porque este caminhão, como é designado para trabalhar em baixas velocidades, você não tem uma demanda muito grande do vento aqui no radiador. Então você precisa de um sistema de arrefecimento suplementar que fica atrás da cabine do caminhão. Então estaremos hoje aqui fazendo uma apresentação deste fantástico veículo. tem poucos desses rodando aqui no Brasil. E é um caminhão que ele, como eu acabei de dizer para vocês, tem uma CMT, uma capacidade máxima de tração de 500 toneladas. Então pessoal, muito obrigado. Acompanhe a EcoTraining e vamos fazer uma apresentação para vocês conhecerem mais sobre o 4160 SLT. Estamos aqui, pessoal, para fazer a apresentação na frente do 4160 SLT. SLT é uma sigla que quer dizer Schubert-Less Transportar, ou seja, transportador de carga pesada. Linha, linha Actros. V8, uma alusão ao motor OM502, que é um motor V8 de 16 litros. Desenvolve 598 cavalos a 1.800 RPM, com um torque máximo de 2.800 Nm a 1.080 RPM. Nós temos aqui um para-choque robusto, desenvolvido para este tipo de segmento, onde no conjunto ótico nós temos farol baixo, farol alto, a lanterna, que é a luz de posição, as setas, que são os indicadores de direção e a luz de neblina. Temos aqui os defletores de ar, que não são muito utilizados nessa aplicação. Por quê? Porque esse caminhão, ele roda em baixíssimas velocidades. O foco aqui é tração e não velocidade. Vamos abrir agora a grade para fazer uma inspeção. de área, onde você vai ter acesso. Reservatório do lavador de para-brisas. Aqui nós temos uma válvula de pedal eletrônica. Esse caminhão tem um sistema EBS, Electronic Brake System. Aqui nós temos o bocal de abastecimento do óleo lubrificante. Aqui seria o local da vareta. A vareta, pessoal, no caso desse caminhão, ela é um item opcional. Isso mesmo, você pode comprar a vareta do motor OM502 em qualquer concessionário Mercedes-Benz. Porém, para saber o nível de óleo, sempre é recomendado que você faça isso com o motor desligado e o veículo numa posição plana, como está esse daqui. Ao fazer o cheque através do computador de bordo, você vai saber se falta uma certa quantidade de óleo lubrificante ou não através dos sensores do computador de bordo. Por isso, a ausência da vareta medidora de óleo lubrificante. Então, nós temos aqui o intercooler, o radiador aqui do ar-condicionado, essa barra que faz parte aqui do sistema da estrutura da cabine, filtro de cabine do ar-condicionado. Pessoal, é muito fácil trocar isso aqui, tá? O motorista vem aqui e tira essas presilhas de elástico aqui, ó. E ele pode fazer a troca do elemento filtrante assim que este estiver saturado. Sistema de tubulação aqui do ar-condicionado. E como vocês podem ver, eu não tenho aqui na frente o reservatório do líquido de arrefecimento. Por quê? Porque eles ficam lá no RCS, lá atrás. RCS quer dizer Rear Cooler System. E a gente vai falar disso depois. Para fechar a tampa, você tem essa alça de apoio aqui, sempre com as duas mãos. E você empurra de uma vez só para que haja o fechamento. Sempre para que você possa fechar por igual. Nunca um lado, nem o outro. Você sempre fecha por igual. Quando estiver perto aqui, você já dá aquela empurradinha ali para você fechar. Temos aqui os limpadores de para-brisa, essas alças de apoio para que você possa acessar o para-brisa, limpar o seu quebra-sol. E agora nós vamos falar na lateral do caminhão. Na lateral do lado esquerdo, que seria o lado do motorista. Pessoal, continuando a apresentação do Actos 4160 SLT, vamos falar da nomenclatura do caminhão. 4160, a gente divide 41, 41 toneladas de PBT do chassi. Porque, como nós falamos, a CMT é de 500 toneladas. E o 60 é relativa à potência do motor, 600 cavalos de potência. Nós temos aqui um degrau, herdado da aplicação Off-Road. Primeiro degrau, ele é móvel. Então você tem um grande ângulo de ataque nesse caminhão, embora não seja muito usado nessa aplicação. A porta, você tem uma boa acessibilidade. Você tem as duas alças de acesso. Então a acessibilidade deste caminhão é muito boa. Os degraus são antiderrapantes. O eixo dianteiro trativo. Esse primeiro eixo aqui, pessoal, é o eixo AL7. O segundo eixo trativo é o eixo AD7, certo? É um eixo que tem a árvore passante. Ou seja, ele transmite a tração para o primeiro diferencial trativo dianteiro. Plutec 5 é a tecnologia de motores Mercedes-Benz para atender as normas do Proconv fase 7, que todo mundo conhece. E nós temos aqui, pessoal, atrás da cabine, um grande diferencial desse caminhão, que é o sistema RCS. Rear Cooled System. Então, atrás da cabine, nós temos aqui um grande reservatório do óleo hidráulico, o óleo do Voit Viab também. Temos o radiador do óleo hidráulico e o radiador do sistema de arrefecimento. E lá em cima, nós temos dois tanques para abastecimento, tanto do óleo hidráulico, quanto do líquido de arrefecimento. Lembrando que o ventilador, ele tem uma atuação hidráulica. Isso mesmo. O ventilador do sistema RCS, ele é movido por um sistema hidráulico. E o sistema RCS, atrás da cabine, existe porque este caminhão trabalha em baixas velocidades. Então, não temos aquela atuação do vento frontal na cabine para o sistema de arrefecimento. Continuando aqui, pessoal. Nós temos aqui as baterias, os reservatórios de ar comprimido, uma escada para que você possa ter acesso à plataforma do RCS, o sistema de refrigeração traseiro, o Rear Cooled System, central APU com filtro secador de ar, mais reservatório de ar comprimido, reservatório de ar comprimido, nós temos aqui uma quinta roda de 3 polegadas e meia. Quinta roda de 3 polegadas e meia, mas muitos desses caminhões utilizam uma caixa e eles puxam pelo cambão. Lembrando que, com a quinta roda, mesmo tendo uma CMT de 500 toneladas, na quinta roda ele só pode puxar 250 toneladas. Aqui nós temos o primeiro diferencial, o HD7, que tem uma árvore passante para o segundo diferencial, ou seja, ele passa o cardan para esse diferencial aqui, que é o HL7. A relação final de transmissão é de 6 para 1. É um diferencial assim muito reduzido. Para vocês terem uma ideia, só nos cubos temos uma redução de 4 para 1. vindo aqui para a traseira do caminhão. O que vocês podem perceber? Quadro de chassis, né? Quadro de chassis bem reforçado. Lembrando que aqui no Actros, as cuícas, os cilindros de freio ficam em posição protegida, ou seja, eles ficam sempre por cima ali do eixo trativo. Então, não temos o problema de você, porventura, afundar o caminhão e danificar os seus cilindros de freio. Pessoal, temos aqui também uma transmissão G280. Essa transmissão tem 16 velocidades. Lembrando que a primeira marcha tem uma redução de 11,69 para 1 e a última marcha, o overdrive, é de 0,69 para 1. Temos aqui um trocador de calor também da transmissão. Aqui, pessoal, você tem um tanque de Arla 32, certo? Lembrando que esses motores Clutec 5, ou seja, os motores que usam o sistema SSR, você não pode deixar faltar Arla 32 no tanque, ok? Aqui nós temos um pré-filtro sedimentador, certo? Então, você sempre pode fazer a drenagem da água do combustível através do sedimentador de água. Aqui uma parte do Rear Cooler System, certo? Ele fica sob essa estrutura aqui. E aqui os filtros de ar do caminhão, com a sua tomada lateral. E aí, continuando, os eixos dianteiros, como eu disse para vocês, nós temos aqui o AD7 e o último, que é o AL7. Agora nós vamos falar da operação do caminhão lá dentro da cabine. Estamos no interior da cabine do Actos 4160 SLT. Temos aqui o módulo de controle da porta do motorista, onde eu tenho os comandos de abertura e fechamento das janelas. lado do motorista e aqui do lado esquerdo, lado do passageiro. Eu tenho também a trava das portas e o controle do espelho retrovisor. Eu tenho também o desembaçador do espelho retrovisor. Temos aqui o volante multifunções, onde, do lado direito, eu tenho essa tecla de mais e menos, que serve para eu navegar no menu do computador de bordo, aumentar, diminuir o som do meu rádio. Eu tenho a possibilidade de atender o telefone, caso o meu aparelho esteja apareado aqui com o rádio do caminhão. Deste lado aqui eu tenho acesso aos menus e as setas de navegação dos menus do computador de bordo. Essa tecla eu tenho a seta, lavador empurrando este anel para dentro e as velocidades do limpador de para-brisa, bem como se eu quero uma limpeza intermitente, ou seja, o temporizador. E apertando nós temos a buzina. Ok, pessoal? Nós temos a buzina do caminhão aqui. E aqui, pessoal, nós vamos fazer uma apresentação do painel aqui do computador de bordo. Então, nós vamos navegar nos menus e submenus do Actros. Lembrando que, como eu falei de buzina, essa tecla vai alternar, pessoal. Ela vai alternar entre buzina elétrica e buzina pneumática. Vamos falar agora do computador de bordo do caminhão. Esta é a tela central. Eu estou no menu número 1, Info Actros. Então, vocês podem perceber que eu tenho aqui, pessoal, as setinhas para cima e para baixo aqui. Seta para cima e seta para baixo. Ele está me indicando que eu posso navegar através desses comandos aqui. Vamos ver quantas informações eu tenho nesse menu. Primeira informação, apertei a setinha para cima. Ele me dá velocidade digital, quilômetros horários. Segunda informação, ele me dá a data e a hora. E ele volta para a tela inicial. Essa tela inicial, ela sempre vai me avisar de alguma avaria, se o caminhão tiver alguma avaria importante. Então, nós temos essa primeira tela. Vamos agora para o menu número 2. Continua com a setinha. Está vendo, pessoal? Nós temos aqui, informação 1. Vamos ver quantas informações eu tenho nesse menu. Setinha para cima. Vamos lá. Primeira informação. Tanque de Ed Blue. O Ed Blue é o Arla 32. É que o Ed Blue, ele é chamado assim na Europa. E nos Estados Unidos é chamado de DEF. Diesel Emission Fluid. E aqui no Brasil, nós chamamos de Arla 32, que é o agente redutor líquido de NOX automotivo. Então, aqui está falando que tem o quê? 81 litros de Arla no tanque. Setinha para cima. Temperatura do líquido de arrefecimento, pessoal. Vocês estão vendo que está abaixo de 30 graus. Lembrando que, quando o motor está com uma temperatura abaixo de 70, não é recomendado você imprimir rotações superiores a 1.700 RPM. Ou seja, se o motor ainda não passou para o meio dessa faixa entre 60 e 90, não recomenda-se, pessoal, você atingir rotações superiores a 1.700 RPM. Por quê? Porque com o motor em baixa temperatura, você tem o maior atrito interno entre as peças, uma maior solicitação do óleo lubrificante. E você vai ter também, devido a esse maior atrito interno, maior consumo de combustível e uma menor durabilidade do seu motor. Recado dado, pessoal. E caso você atinja essa região aqui pontilhada, é uma região onde você tem que ter cuidado, ou seja, uma região de atenção. Porque se este motor atingir a temperatura do líquido de arrefecimento, chegar a 115 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de despotencialização e proteção do motor. Neste caso, as rotações ficam limitadas a 1.300 RPM e você perde 40% de torque e potência para que você possa preservar o seu motor. Portanto, automaticamente irá acender a lâmpada de stop e você deverá parar seu caminhão local seguro e procurar ajuda. Vamos para a informação do menu 3. Então nós temos aqui pressão de freio. Então a pressão está bem baixa, pessoal. Sempre vai ficar vermelho aqui, tá? Então nós temos circuito dianteiro, circuito traseiro, a pressão dos reservatórios de ar comprimido. Essa é a informação no menu 3. Então vamos agora apertar o botão novamente. Nível do óleo lubrificante no motor, tá? Me avisando que faltam 4 litros para atingir o nível máximo, tá bom? Então lembrando que essa onda está embaixo, caso você complete e haja um nível maior do que o recomendado, essa onda vai passar para cima. Aí é mais complexo que você vai ter que fazer a drenagem desse óleo excedente, tá bom? Então lembre-se, se está pedindo 4 litros aqui, coloque 3,5 e faça a leitura novamente. Certamente ele vai dar um ok, tá bom, pessoal? Então é melhor você não arriscar com o nível aqui, né, do sensor do óleo lubrificante do motor. Então sempre você vai fazer a recolocação um pouquinho a menos, certo? Porque se você passar do nível, essa onda que está embaixo vai para cima e você certamente vai ter que drenar esse óleo excedente no seu cárter. Bom, então vamos para mais uma informação. Informação 5. Tempo de operação total do motor, 5.699 horas. Mais uma vez, apertando aqui, voltou para o tanque de AdBlue. Então nós temos nesse menu, 5 informações diferentes. Vou no botão esquerdo aqui novamente, vou para o terceiro menu. É o computador de viagem, né? Então ele vai fazer a métrica de quantos quilômetros você rodou na viagem, quantas horas você rodou, qual sua velocidade média, qual o seu consumo a cada 100 quilômetros. Isso aí. Então você vai ter que fazer uma continha para que você possa saber o seu consumo em quilômetros por litro. Áudio desligado. Então quando você ligar o rádio, você pode aumentar e diminuir o volume do som ou trocar as estações de rádio por aqui. Vamos apertar novamente aqui. Pode ver, pessoal, parece que é um livrinho, né? Você vai para o próximo menu. Telefone também está desligado. Você tem a possibilidade de atender aqui. Aumentar e diminuir o som. Lembrando que o som vai sair no alto-falante do caminhão. Vamos falar agora do sexto menu. E aqui vocês estão vendo a palavra WS. WS é Vartung System, Sistema de Manutenção. O que acontece com esse caminhão? A linha Actros, assim como o Axor também, é um sistema de manutenção flexível, controlado pelo Teligente, onde atua esse módulo WS aqui. Certo? Então você tem aqui, por exemplo, manutenção geral. Tem a programação para 19 do 3 de 2020 e a quilometragem que eu posso percorrer até lá. Então, suponhamos que se eu rodar 4.400 quilômetros, antes dessa data eu tenho que fazer a manutenção. Ou, se eu não chegar nessa quilometragem, mas chegar na data, eu preciso fazer a manutenção geral por tempo. Lembrando que o módulo WS, ele calcula as manutenções desse caminhão de acordo com as solicitações do trem de força, número de partidas a frio, rotações, trocas de marcha e velocidade média, dentre outros parâmetros também. Então, ele está pedindo para navegar na setinha aqui. Vamos apertar a setinha para cima aqui. Informação 2, motor. Quando ele fala dessa informação, é para você fazer a manutenção do motor. Tá certo? Troca de óleo lubrificante, troca de filtro de óleo do motor. Mesma coisa, ele te dá uma data e uma quilometragem a ser percorrida. Então, eu tenho 4.500 quilômetros para percorrer antes da manutenção. Ou, se eu não atingir a quilometragem, eu tenho até 19 do 3 de 2020. Apertando aqui, nós temos a terceira informação, filtro de ar. Se ele não for obstruído antes, onde eu também tenho um sensor que pode captar a obstrução do filtro, do elemento filtrante, eu tenho uma programação para trocar esse filtro daqui a 7.300 quilômetros ou no dia 24 de 5 de 2020. O que ocorrer primeiro? Apertei novamente aqui a setinha para cima. Nós fomos para o menu 4. Manutenção por tempo. Certo? Então, nós temos daqui a 9.100 quilômetros ou dia 13 de 5 de 2020. Tá bom? Nessa manutenção por tempo, o concessionário vai ver o que a Mercedes-Benz manda fazer nesse caminhão de acordo com essa manutenção. Aí já é uma manutenção onde você vai fazer todo um checklist programado, vai ver se precisa fazer regulagem de válvulas, enfim. Checagem geral aí na manutenção do caminhão. Aqui, troca de óleo dos eixos dianteiros. Ela está programada para daqui a 19.000 quilômetros ou 5 de 11 de 2020. Menos 7, o que ocorrer primeiro? Por tempo ou por quilometragem? Eixos traseiros, a mesma coisa, a mesma data. Tá bom, pessoal? Sempre apertando a setinha para cima. Lembrando que quando você entra no menu, ele te dá a dica aqui de navegação. Setinha para baixo ou para cima, para que você possa navegar nos submenus. Menos 7, caixa de transferência. A caixa de transferência, ela passa o sentido de rotação para os eixos diferenciais dianteiros. Então, tem a troca de óleo programada para daqui a 24.000 ou em 13 de 12 de 2020, o que ocorrer primeiro. Volta na setinha novamente. Freio. Então, nós temos A4. Tá certo? Aqui você tem o prognóstico de troca das... Lembrando que esse caminhão é freio a tambor, 22 de 5 de 2020. Então, você tem todos os eixos do caminhão aqui. Turbo-embreagem. Turbo-embreagem é o Voit Viab. Ele precisa trocar o óleo também. Então, nós temos aqui, daqui a 74.000 ou 10 de 11 de 2021. Certo? A turbo-embreagem é o Voit Viab, que atua como um conversor de torque na saída. E também, ele é um retarder. Ele tem as duas funções nesse caminhão. Freio A2. Então, nós temos aqui a checagem do freio A2, que seria o segundo eixo. Então, você tem o freio A2, A3, A4. Cada um vai dar um prognóstico de troca diferente de acordo com a sua solicitação de troca de lonas de freio. Transmissão. Então, nós temos aqui, daqui a 92.000 km ou 25 de 4 de 2022. A transmissão desse caminhão é uma caixa G280, barra 16. Líquido de arrefecimento deve ser trocado daqui a 11.000. Aliás, desculpa, 110.000 km ou em 10 de 11 de 2022. 110.000 km ou 10 de 11 de 2022. O que ocorrer primeiro. O freio A3. Então, você tem A1, A2, A3 e A4. Cada eixo, ele vai mostrar para você quando que você precisa fazer a manutenção aqui de troca de lonas. E o A1, que faltava a informação dele aqui. Certo? Esse A1, 26 de 10 de 2027 ainda. Ou 190.000 km. Ou seja, o A1 é o primeiro eixo trativo. A2, segundo eixo trativo. A3, terceiro eixo trativo, que são os de trás. E o A4 é o terceiro, é o quarto, desculpa, o quarto eixo trativo do caminhão. Lembrando que todos vão dar o prognóstico aqui, tá certo, pessoal? De troca das lonas de freio, de acordo com o seu desgaste. Então, vamos para mais um menu. Voltou para o A1. Então, vocês vejam que no menu 6 nós temos 14 submenus. Ou seja, o menu 6, que é o menu de manutenção, é um dos maiores menus que você tem para consultar aqui no A4, os 4160. Vamos para o outro menu, apertando aqui. Informação de evento. Se tivesse alguma falha ativa, ele estaria informando para mim. O evento mais importante neste momento é a baixa pressão dos reservatórios de ar comprimido. Vamos para o próximo menu. Despertador. O motorista, se ele quiser, ele pode fazer com que haja o despertador aqui na cabine. É só ele navegar nas setinhas aqui, ó pessoal. Tá vendo? Ajustar minutos. E aí, a dica, mais e menos. Aí ele vem aqui na setinha de mais e menos e ajusta. E vamos para o próximo menu, apertando aqui novamente. Idioma. Vamos deixar em português do Brasil. Não vamos mexer nisso. Lembrando que se você quisesse acertar o idioma, nós não temos a setinha aqui. Você teria que selecionar pelo mais e menos. Ok? Então vamos para o próximo. Aqui você tem ajustes. Toda vez que você entrar num ajuste, você tem mais e menos. Para você navegar para cada escolha, é só você vir nas setas aqui. Vamos entrar no menu de diagnóstico para vocês verem. Com a setinha para cima. Eu tenho o módulo BS, Brake System. Eu tenho o módulo FM, que é o módulo dianteiro. Eu tenho o FR, Fire Regler, Trajeto Regulador. Eu tenho o módulo GM. E o GS, que é um dos principais aqui, pessoal. Que é o módulo da transmissão, tá? Vamos falar agora, pessoal, das lâmpadas piloto. Lembrando que nós temos, basicamente, três grupos de lâmpadas piloto no painel. Então nós temos aqui, por exemplo, lâmpadas verdes, lâmpadas azuis, vermelhas. Temos também lâmpadas amarelas. Ou seja, o que significa esse grupo de lâmpadas? Vamos lá. Lâmpadas verdes e azuis são lâmpadas de funcionalidade do caminhão. Quando eu ligo a seta, uma funcionalidade, ó, lâmpada verde, tá certo? Se eu ligar um farol, farol baixo, uma funcionalidade do caminhão, lâmpada verde. Ou uma luz alta, uma luz azul, também uma outra funcionalidade do caminhão, ok? Então lâmpadas verdes e azuis são lâmpadas de funcionalidade do veículo. Eu tenho o grupo de lâmpadas amarelas. São lâmpadas de advertência. Quando uma lâmpada amarela acende, você ainda pode prosseguir com o seu veículo, porém, você deve ter atenção àquele aviso, para que aquela possível falha não torne-se um aviso de uma lâmpada vermelha, que aí sim, você precisa parar o veículo num local seguro e verificar o que está acontecendo. No caso aqui, a lâmpada vermelha, ela está me falando de um item de pronta verificação. Ou seja, como assim? A lâmpada vermelha não é só pane? Não. A lâmpada vermelha também pode ser utilizada para um item de pronta verificação que vai influenciar na sua condução. Ou seja, com o freio de estacionamento puxado, eu não consigo entrar em funcionamento, assim, normal com o meu caminhão aqui, né? Então eu não consigo sair com ele. Outro aviso vermelho. Pressão dos reservatórios de ar comprimido. Como é que eu vou sair com um caminhão com freio pneumático sem pressão nos reservatórios de ar para liberar o sistema pneumático de freios? Então não tem como. Outra lâmpada vermelha, a lâmpada de stop. Alguma coisa grave aconteceu no seu caminhão e você precisa parar no local seguro, verificar o que está acontecendo. Então, caso você esteja aí com o seu Mercedes-Benz na garantia, você pode ligar no Mercedes-Benz Assistance pelo telefone 0800-970-9090. E se você estiver fora da garantia? Tudo bem. Você pode também ligar no 0800-970-9090 e pedir uma informação de algum concessionário mais próximo também. Eles irão atender você e vão te dar a devida orientação. Essa luz é a luz da turbo-embreagem, é a luz do Voit Viab, ou seja, toda vez que você parte com esse caminhão, você não parte com a embreagem seca, você parte com a turbo-embreagem, ou seja, toda a partida do Actos 4160 SLT, ela é livre de desgaste. Além disso, ao sair no conversor de torque, você tem uma multiplicação do torque de saída do motor também. Então, toda vez que eu saio, essa lâmpada verde vai atuar e quando entrar a embreagem seca, de acordo com as necessidades aqui do trem de força, ela vai se apagar. Lâmpada 1000, vou mostrar para vocês de novo, Malfunction Information Lamp, ou seja, a lâmpada de mal funcionamento do motor, ela tem várias interpretações diferentes, tá pessoal? Tem mais de 300 interpretações diferentes, aí você tem que ir no concessionário e passar o Star Diagnose para ver a origem da falha que está visando nessa lâmpada aqui. Essa lâmpada amarela do caminhãozinho subindo é o Hill Holder, auxílio colina, ou seja, o auxílio de partida em rampa. Então, nós temos aqui através desse botão, eu vou apertar ele. E o caminhão vai me dar aí uns de 2 a 3 segundos para que eu possa partir em segurança sem que o caminhão volte para trás. E aqui o RCS, é o Rear Cooler System, que é o sistema de refrigeração traseiro. Toda vez que acender essa lâmpada, vai ter uma falha no RCS, onde você deverá ver o que está acontecendo. N, neutro. P, modo potência. E A, automatizado. Lembrando que esse caminhão, toda vez que você for trabalhar com carga indivisível, você tem que apertar essa tecla aqui, certo? Acima de 70 toneladas. Tá bom? E ele vai sempre aparecer esse modo PA. Potência. Certo? Modo power, modo potência e no modo automatizado. Quando você não estiver tracionando nenhuma carga acima de 70 toneladas, você vem aqui e desliga. Certo? Quando você aciona, automaticamente você desliga o sistema Eco Roll. O que é o Eco Roll? Aproveitando, Eco Roll é um sistema que joga a transmissão em neutro, em velocidades acima de 55 por hora, toda vez quando não houver nenhuma demanda de torque proveniente da transmissão. Certo? Com essa função de 70 toneladas e no modo potência aqui, eu estou com o Eco Roll desabilitado. Continuando os botões aqui, pessoal. Nós temos o ABS off, controle da parte hidráulica aqui do seu semi-reboque. Aqui, nesse caso aqui, não é semi-reboque, sim, reboque. O pessoal trabalha aqui com linhas de eixo. Então, aqui não é um semi-reboque comum. Aqui você vai ajustar a velocidade do ventilador. Você tem como direcionar para onde você quer aqui. Tá? Aqui nós temos a tecla de modo manobra. Lembrando que, ao acionar essa tecla, você faz com que haja um pré-enchimento do turbo Voit Viab, ou seja, do turbo acoplamento. Tá certo? Do turbo retard clutch, que eles chamam. Então, toda vez que você for partir com este caminhão, numa rampa, é de extrema importância você fazer o pré-enchimento do Voit Viab através dessa tecla do modo manobra. Tecla de 12 volts. Nós temos aqui uma tomada em algum lugar aqui que tem essa entrada de 12 volts. Essa tecla aqui é o modo balanceio. Como você tem um caminhão automatizado, você não tem o pedal de embreagem, você vai usar esse balanceio toda vez que você precisa desatolar o caminhão. De que forma? Você vai selecionar uma marcha adequada com a tecla balanceio ligada. E ao carregar profundamente o pedal do acelerador, o caminhão vai para frente. Quando você tira o pedal, o próprio sistema vai fazer com que ele debreie o caminhão e você consegue balançar mais rapidamente o caminhão para que você possa sair dessa situação de atolamento aí. Então, é muito importante o modo balanceio, principalmente na transmissão automatizada. Aqui você liga o ar-condicionado. E aqui o sistema Roder Hill, o auxílio de partida em rampa. E aqui é um controle de aceleração na tomada de força. Vamos falar agora do bloqueio, pessoal. Então, nós temos aqui o bloqueio longitudinal inter-eixos, tá bom? Nós temos nesse caminhão um sistema de tração 8x8. Então, eu tenho dois diferenciais na frente, dois diferenciais atrás. Os quatro diferenciais fazem força 25% cada um em condições normais, extrativas. Porém, a cada dois diferenciais, eu tenho um inter-diferencial blocante, que ele tem a função de, por exemplo, equalizar as velocidades quando você passa numa lombada, quando você passa numa depressão, porque senão você teria um desgaste prematuro aí dos pneus, você iria forçar as engrenagens de caixa de satélites ou do primeiro ou do segundo diferencial que estaria em velocidade diferente. Por isso, que aquela primeira carcaça do diferencial que tem a árvore passante, ela é maior, porque ali eu tenho um terceiro diferencial. E é de extrema importância, por exemplo, ao você adentrar uma situação trativa duvidosa, sempre aplicar o primeiro estágio, que é o bloqueio longitudinal inter-eixos. Bom, lembrando, você deve acionar o bloqueio longitudinal, preferencialmente com o veículo parado e desaplicar parado ou em baixas velocidades de até, por exemplo, 10 km por hora. Ah, eu preciso de tração total. Nós temos o segundo estágio, que seria o bloqueio transversal. Pode ver que o longitudinal vem primeiro. Por quê? Porque esse você pode fazer curvas. Já o bloqueio transversal, que bloqueia os semi-eixos e anula a ação da caixa de satélite, impossibilita o caminhão de fazer curvas. Ok, pessoal? Então, emergencialmente, utilize o bloqueio transversal, saia daquela situação e não esqueça de desligá-lo. É de extrema importância que você desligue o bloqueio transversal. Condições normais de operação, não precisa nenhum bloqueio acionado. Aqui a luz da Mercedes-Benz, acesa lá na frente, se você quiser. Esse tapetinho você tira para fazer uma limpeza. Freio de estacionamento. Então, vocês podem ver que nesse caminhão eu não tenho o maneco da carreta, tá, pessoal? Eu só tenho aqui o freio de estacionamento mesmo. Lembrando que o freio de estacionamento pode ser usado como freio de emergência numa eventual falha da válvula de pedal eletrônica aqui. Aqui eu tenho a alavanca multifunções. Ele serve como limitador de velocidade. Serve como acelerador manual. Certo? Você apertando aqui, você põe o limitador ou piloto automático, aquilo que você escolher. E aí você escolhe para cima ou para baixo, mais e menos. Maior velocidade, menos velocidade, certo? Com o motor em funcionamento em marcha lenta, você pode mais rotação ou menos rotação. E aqui nessa alavanca multifunções, você ainda tem os cinco estágios do retarder. Vamos falar sobre eles agora. Então, aqui zero. Primeiro estágio. Eu tenho 20% do retarder mais eletroválvula do top brake. Segundo estágio. 40% de retarder mais eletroválvula do top brake mais freio motor de borboleta. Terceiro estágio. 60% de potência de frenagem do retarder mais eletroválvula do top brake mais freio motor de borboleta, freio de escape. Quarto estágio. 80% de potência de frenagem do retarder mais top brake, mais freio de escape. E por último, quinto estágio. 100% de potência de frenagem mais top brake, mais freio de escape. Top brake é o freio de descompressão. Se vocês viram os nossos vídeos falando de mecânica básica, vocês vão saber como funciona a fundo um freio motor de descompressão. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui. E lembrando que você nunca deve puxar a alavanca com tudo. Sempre entrar com os estágios gradualmente, dando um espaço de 3 a 4 segundos entre um estágio e outro. Isso é de extrema importância para a durabilidade do seu retarder e para o perfeito funcionamento também. Certo? Então, nunca fazer isso aqui. Puxar direto para o quinto estágio. Eu quero chegar no quinto estágio? Opa, legal. Primeiro, aguardo de 3 a 4 segundos. Segundo, aguardo de 3 a 4 segundos. Terceiro, até chegar ao quinto estágio. Lembrando que o retarder, ele nada tem a ver com a rotação do motor como o freio motor. O retarder está associado à rotação do cardã do caminhão. Pessoal, continuando aqui o treinamento operacional do Actus 4160 SLT. Temos aqui essa alavanquinha, que seria o freio do semi-reboque. Nesse caso não é semi-reboque, porque esse caminhão sempre traciona as linhas de eixo, ali são reboques completos. Então, esse aqui é o joystick de comando da transmissão Power Shift G280. É uma transmissão que tem 16 velocidades. O G de Getreiber, em alemão, Getreiber, Getriebe, ou gearbox em inglês, que significa caixa de marchas. O número 280, você separa o último zero, que nessa designação se trata de uma caixa overdrive. O 28, que sobra, você acrescenta mais dois zeros. Então, você vai ter ali o número 2800, é a capacidade nominal de torque de entrada dessa caixa. E aqui nós temos o joystick de comando da Power Shift G280. Nessa lingueta aqui, eu faço como se fosse aquelas marchas intermediárias, ou seja, como se fosse trocar de reduzida para reduzida. O pessoal fala meia marcha, mas não é bem meia marcha, né pessoal? Chamamos aí de marchas intermediárias. Então, eu mudo do split baixo, o split alto, através dessa lingueta aqui. Tecla de neutro, e aqui a tecla de função. Ou seja, toda vez que o caminhão estiver parado, eu aperto a tecla de função, jogo para frente, faço marcha para frente, aperto a tecla de função, jogo para trás, faço marcha para trás. Disponhamos que eu engatei a ré, aparece R2, eu não vou fazer isso, porque eu estou sem ar no sistema. E se eu, porventura, engatar alguma marcha que agora ele não vai desengatar, vai me dar um trabalho danado para pressurizar o sistema, para eu poder desengatar isso aqui novamente, fica até de alerta para vocês aí. Então, você apertou a tecla de função, jogou marcha para trás, apareceu R2. Se você quer R1, baixa a lingueta. Lembrando que se você estiver com o modo manobra ativo, ele só vai te dar primeira marcha, que seria a primeira reduzida, ou R1. Apenas isso. Vai limitar as rotações a mil RPM e você vai ter também um preenchimento do turbo acoplamento, ou do Voight Viab. Vamos lá. Operação. Nós temos aqui M e A. Através dessa tecla aqui, pessoal, manual e automatizado, eu tenho três modos de condução aqui, né, pessoal? Então, eu tenho o modo manual, onde o motorista seleciona manualmente as marchas, eu tenho o modo automatizado econômico, eu tenho o modo automatizado normal, quando eu desligo o Eco Roll, e eu tenho o modo automatizado potência, certo? Então, na verdade, são quatro modos de operação. partida com o caminhão. A transmissão G280, ela faz a leitura do piso. Então, suponhamos que o motorista chegou com o caminhão vazio, e agora ele vai sair com o caminhão carregado. Ele vai apertar a tecla de função, empurrar o joystick para frente, tá? Esse movimento aqui. Lembrando que eu não estou fazendo isso, porque eu estou com pouco ar no sistema. Ele vai selecionar uma marcha. Suponhamos que ele selecione terceira alta, mas eu estou carregado. Então, o caminhão precisa andar alguns quilômetros para reconhecer, né, toda aquela carga, todo aquele esforço, para que na próxima parada, ele selecione a marcha correta. Lembrando que essa transmissão também tem sensor de inclinação, como todos os actos, tá, pessoal? E é isso, pessoal. Chegamos ao final aí dessa explanação operacional técnica do Actros 4160 SLT, que é um caminhão desenvolvido aí para o transporte de cargas indivisíveis. E tem uma operação um tanto diferenciada dos caminhões rodoviários, onde você tem que ter muito cuidado em trocas de marchas e subidas, a correta utilização aqui do retarder, bem como saber monitorar todos os recursos que o Actos proporciona ao condutor. Muito obrigado e até a próxima!